E lá vem de novo o Glória, pintou de novo o levantamento, olha o golpe de cabeça e o gol! Gol! Do Glória da Vacaria! Aos 45 minutos e meio, um minuto e meio após o gol da virada do Brasil, Romário no segundo pau de cabeça, ele tem nome de artilheiro pra deixar tudo igual no placar de surpresa. O Brasil desperdiça até aqui uma vitória importante na competição, Romário não tem jeito, tá feito! Ele que não é o baixinho, mas também é artilheiro, empata o jogo, tudo igual em farroupilha, Maica!